E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 113 do Caderno Amarelo de Ciências da Natureza do Enem 2018. Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Então aqui tem um monte de alternativa tentando justificar isso. Antes de a gente justificar a dificuldade, vamos entender o processo físico que permite a gente sugar o suco por um canudinho só. Primeiro vamos considerar um canudinho só. Então, vamos pensar primeiro num copo que não tem ninguém sugando. O copo está aqui e tem o suco lá dentro. Um suco azul, tá? E o canudinho está lá. Mas o canudinho está paradinho lá, não tem ninguém sugando. O que acontece com o líquido nesse caso? Bom, não acontece nada, né? Todo mundo já sabe que não vai acontecer nada, porque não tem ninguém sugando ali. Mas o que significa não acontecer nada, né? Significa que esse fluido está em equilíbrio. E equilíbrio em termos de quê? Em termos de pressões. A pressão atmosférica, que eu vou chamar de PATM, sobre o líquido, que ela acontece sobre toda a superfície do líquido, né? Ela é igual, tanto do lado de fora do canudo, quanto do lado de dentro do canudo. Então, não existe nenhuma diferença de pressão em nenhuma região desse sistema aqui. Logo, não tem motivo nenhum para o fluido se movimentar lá. Se uma pessoa aqui, isso daqui é uma tentativa de uma pessoa com seus pulmões aqui, ela não está sugando, primeiro, ela não está sugando no canudo, ela só está com o canudo dentro da boca. A situação seria exatamente igual àquela, enquanto ele não está sugando. O fluido não se move, porque a pressão em todos os pontos do sistema é igual. Agora, quando ele suga, quando ele faz, o que ele realmente está fazendo? Ele está fazendo com que o tamanho dos pulmões... Olha, isso daqui é o pulmão antes de sugar, aí ele vai sugar, o pulmão vai aumentar. Claro que eu estou exagerando um monte aqui, né? Estou exagerando um monte. Eu quis representar que o tamanho do pulmão, o pulmão vai se estender. Então, todo o ar que tinha dentro do pulmão vai continuar sendo a mesma quantidade, né? Não vai entrar mais ar no momento em... Claro, ele está sugando com um canudinho na boca, né? Então, pensem que ele está inflando o pulmão e não está entrando mais ar lá para dentro. Então, você vai ter a mesma quantidade de ar, que antes ocupava aquele volume pequeno, ocupando um volume menor. Então, o que vai acontecer com a pressão dentro dos pulmões dele? A pressão nos pulmões que antes era igual à pressão atmosférica, vai ficar menor que a pressão atmosférica. Então, a pressão nos pulmões fica menor que a pressão atmosférica. E aqui também, menor que a pressão atmosférica. Tá, mas como assim pulmão tem a ver com o que está acontecendo na boca dele? Porque quando ele suga, o fluido não vai para dentro do pulmão, nem vai para o estômago. Tá, mas é que é o seguinte, se a pressão dentro dos pulmões é menor que a pressão atmosférica, a pressão aqui na boca também é menor que a pressão atmosférica. E, portanto, a pressão deste lado do canudinho, que eu vou chamar de lado B, a pressão no lado B do canudinho é menor do que a pressão aqui no lado A, porque a pressão no lado A vai ser a pressão atmosférica. Então, o que vai acontecer? O fluido vai ser empurrado do lado A para o lado B, para dentro do canudinho. É isso que acontece quando a pessoa expande os pulmões. O que ela está fazendo, então, o que a gente está fazendo quando usa um canudinho para tomar alguma coisa, depende muito mais da pressão atmosférica, da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão dentro da nossa boca, do que a gente sugando mesmo. A gente sempre tem aquela ideia de que está fazendo e está sugando todo o ar e o líquido está vindo junto com o ar, mas, na verdade, a gente não tem força para fazer isso. O que a gente está fazendo é somente diminuir a pressão dentro da boca e a atmosfera faz o resto para a gente. Isso é muito interessante, muito bonito. Então, agora que a gente entendeu como funciona usar um canudinho, o que aconteceria com dois canudinhos? Bom, se a gente colocasse dois canudinhos, ambos dentro da boca e dentro do líquido, não ia fazer diferença nenhuma, ia continuar exatamente igual, só que a gente ia tomar mais fluido. Agora, se a gente pega, voltando a ter um canudinho só, e coloca um canudinho só, mas deixa a boca aberta, só bota o canudinho dentro da boca e faz, a gente não vai conseguir tomar nada também. Se só colocar o canudinho dentro da boca e deixar ela aberta, não vai conseguir tomar nada, porque enquanto a gente está sugando, está entrando ar com a pressão atmosférica, por exemplo, nos nossos pulmões e não vai acontecer aquela diferença de pressão ali. Mesma coisa seria se a gente furasse esse canudinho, fazendo um furo no canudinho, ia entrar ar pelo canudinho e não aconteceria essa diferença de pressão. Colocando dois canudinhos, sendo um para o lado de fora do fluido e outro para dentro do fluido, é a mesma coisa, né? É como se a gente botasse o canudinho aqui e ficasse com a boca aberta. Não vai acontecer nada. Não vai surgir a diferença de pressão necessária para que o fluido se movimente. Então, dito isso, a gente já sabe que a alternativa que explica a dificuldade em tomar suco com dois canudinhos sendo um para fora do fluido, está na alternativa E, né? Ela diz o seguinte, a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. E é justamente isso. Se a pressão da boca está igual à pressão sobre o suco, não vai acontecer a diferença de pressão necessária para que o fluido se movimente. E é isso que explica a dificuldade. As outras alternativas, elas falam umas coisas que não têm nada a ver com isso, né? Então é muito melhor a gente saber como funciona o processo que nos permite sugar o fluido com canudinho do que analisar alternativa por alternativa. Então, eu espero que tenha ficado claro. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube e até a próxima.